Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voar em mim Voarei no céu Como um beija-flor Escreverei no ar Frases de amor Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Mudando em mim OuOu Toda ni vida Eu te dou Legenda por Sônia Ruberti